Galera, vocês querem com emoção ou sem emoção? Responda aqui nos cards. Com emoção, né? Sabia que vocês iam escolher com emoção. Eu vou invocar a emoção! Seguinte, galerinha, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale. E se você não deixou o like, meu irmão, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal, beleza? E bom, o vídeo de hoje a gente vai tá aqui pra tá jogando esse desafio do Touchdown 2 pra ver como que é desse bagulho. Então se vocês baterem muito like, amanhã talvez eu faça uma live aqui no canal, beleza? Então vamos bater uma meta aí de 5 mil likes, beleza? E a gente traz live amanhã aqui no canal. E bom, a gente vai tentar hoje aqui no Moto Samurai. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Se eu não me sair bem nesse desafio, Lucy vai cantar de verdade agora. E eu já tô selecionando aqui um bagulho que eu tô querendo quebrar um tempinho. E uma dessas coisas que eu tô querendo quebrar... Essa porra dessa bateria aqui que eu comprei, achando que era original Mercadoliv... Essa merda falsificada. Mano, eu vou dar uma explosão, vou tacar ela no fogo e vai blum, blum, blum. Vocês lembram da história que eu fiz lá no meu Instagram, né? Então bora lá pro game. Bom, vamo que vamo, tamo aqui no desafio. E sem enrolação a gente já vai clicar em participar. Duplas? Bom, a gente pode partir da rápida, né? Eu acho que isso aqui não é deck aleatório. Então vamo colocar o deck de X-Bow aqui pra ver se a gente vai conseguir alguma coisa, beleza? Então vamo lá, vamo partir da rápida. E bora lá pra ver se a gente vai jogar com um cara bom, né? Se eu espero que eu... Ah, não é ali... Não é escolha de deck, né? Deck aleatório. Vamo ver o que o cara vai tá dando lá pro amiguinho, né? Beleza. Já que ele deu Fireball... Eu vou pegar a flecha aqui também porque eu dei o exército. Opa, vou pegar aqui também o executor. Mano, eu acho que esse cara aqui é melhor. Owly é melhor do que o mago, beleza? Então a gente tá aqui com o nosso deck. E Nick vai ganhar. Ô, Nick vai perder. Faça suas apostas e bora lá, mano. Vamo que bão, nego! Tira esse colega! Ah, que... Ih, cara! É desafio touchdown? Eu esqueci, véio! Mano... Mano, eu tô ferrado. Ferrou! Mano, eu esqueci que era desafio touchdown, viado! Que sorte ainda que eu tive! Que sorte que eu tive! Meu Deus do céu, Berg. Vamo colocar o ba... Hum... Lascou-se, lascou-se. Beleza, beleza? Ele tem horda. Mano, eu odeio desafio touchdown por causa que a gente às vezes sempre se embola. Mas dessa vez a gente deu bom aqui. E conseguimos! Ih, não! Ah, o esqueletinho touchdown, mano! Mano, que delícia, velho! Eu não tinha visto esqueletinho, né? Mas vamos que vamos. Eu tava achando que era batalha em dupla mesmo comum. Olha só como que Nick é burro. Nem leu o bagulho e já saiu batalhando. Nick, Nick! Toma postura, Nick! Ah, não! Se você morrer pra esse mago, eu vou te dar uma cacetada. Isso! Beleza, beleza? A gente vai... Nossa, meu! Nossa, meu! Vai dar muito bom! Não, Goblizinho! Esquece essa arqueira! Esquece! Vamo que vamos. Olha, o Goblizinho passou! Nossa! Meu Deus do céu, Berg. Vamo que vamo que dá ainda, dá ainda. Só que eu tenho que fazer o seguinte. Vou colocar o barril de esqueleto aqui. Porque eu acho que o cara vai esquecer aí do outro lado, hein? Será? Vamo lá, vamo que vamo. Ih, já passou, mano! Não tem elixir. Parece que do outro lado só tem um cara jogando na partida. Aí é esculástico com o seu parceiro, né? Ô, Ângelo, ô, Rafa! Vocês querem morrer de tiro? Ou de luçada na cabeça? Vamo que vamo! Mão, tá bom pra cacete pro nosso lado. Parece que o cara já tá até desistindo. Vou colocar aqui a moscateira. Eu preciso matar esse balão, né? Matando o balão é de boa, mano. Matando o balão é de boa. Beleza, o que eu falei? Matou o balão é tranquilão. Vamo colocar o príncipe aqui do outro lado. A galera já tá rindo. Eu vou dar aquela carinha de bravo. Como se eu não estivesse me importando com nada nessa vida. Bom, o cara não desiste, velho. Desiste logo. Deixa eu dar o terceiro touchdown aí pra você morrer logo. Acabou. Ih, mano, passou. Não passou? Ah, você não precisava lançar isso, velho. Você não precisava lançar isso. Vamo que vamo. Já ganhamos. Ih, já é nossa. É peta! Goblizinho, Goblizinho. Vamo lá, vamo que vamo. Colocar a flecha aqui, a esmo mesmo. Só pra matar aquela torre e errer a flecha, mano. Que doideira, que doideira. Nick acabou ganhando. E quem torceu aí pro Nick perder? Porque Nick tá invocado nas forças. Cês tá percebendo que Nick tá falando muito, né? Tô falando muito, mano. O Bogu vai pedir... Vocês gostam dessas doideiras que o Nick faz, né? Esse aqui é o segredo. Vamo que vamo. Vamo batalhar mais uma aqui. A primeira deu certo. Ou será que a segunda vai dar? Será que a gente vai pegar um Mongoloid ou vamos pegar um cara que safo? Beleza, cara. Eu vou pegar gole porque eu acho que o gole é uma pedida melhor aqui. Vou falar uma parada. Eu vou pegar os esqueletos aqui, mano. E príncipe, que o príncipe corre bastante. Apesar que a bruxa é muito boa nesse modo touchdown, né? Mas eu acho que o meu gigante vai fazer muita diferença aqui no deck. Eu nem percebi qual que foram as cartas que o cara deu lá pro amiguinho. Mas só sei que já vou lançar o golem aqui. Já vou mostrar... Não, cara. Não bota gole de gelo junto assim. Poxa. Isso, isso. Eu ia já falar. Um mago agora ia ser... Como? Delícia. Beleza. Fireball veio ali. Olha só. Tem um balãozinho ali. De boa. Eu acho que esse golem vai passar se ele não tiver nenhuma tropa ali. Mano, o golem vai passar muito bonito. Nossa, velho. Que golem delícia, cara. Que golem delícia. Nossa, Nick tá insano pra valer, hein? Nick, tá como? Tá como, Nego? Nego. Vamos lá. Vamos que vamos. Tá fluindo pro nosso lado. Eu espero que eu não pegue nenhum imbecil aqui, né? Botar aqui, já que ele colocou uma carta ali, né? Eu não posso perder a elixir. Beleza. Olha só que beleza. Agora ele vai ter que colocar alguma carta ali, né? Pra defender. É claro. Príncipezão vai vir embolado aqui. E será que o Nick vai... Hum... Olha só o esqueletinho, velho. Nossa, velho. Nossa, meu Deus do céu. Deu muito bom. Deu muito bom. Príncipe vai meter ele a piroca ali. Mas que viagem, é? Não, 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 não. Holy, Holy, Holy. Mano, passou. Já era. Não tem como. Não tem como. Cadê o elixir? Nossa, dois Tudal. Respeita o Nick, né? Respeita o Nick que hoje ele tá insano. Vamos lá, vamos que vamos. Vou botar um golemzinho aqui. Golem de novo. Ih, agora eles vieram lá do outro lado já bolado de Mariola. Vou ter que colocar os guardas aqui só pra defender esse Ariete. Beleza. Mano. Ui, hu. Defende tudo ali muito bem. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 mata logo essa, 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 essa cacetinha. Nossa, velho. Nossa, Berg. Deu muito bom, Berg. Já era. Passou. Passou o golem. Passou o golem. Três Tudal aqui. O tempo nem pensou em acabar, né, cara? O tempo nem pensou em acabar e a gente já ganhou a partida. Vamos mais uma partida aí. Por favor, eu quero que você me ajude aqui a tá ganhando essa parada, beleza? Por favor, não me coloque o mongoloide. Vou pegar aqui o Mega pra tentar defender ali aquele, aquele lava, né? Não sei se vai dar muito certo, mas... Peguei Mosqueteira, peguei Executor, é, Mega Servo, golem. Será que o golem já vai cair na nossa mão de primeira? Não, né, cara? Então, se ele já cair com lava, pode complicar um pouco pra gente. Apesar que a gente tem aqui a Horda, né? É, vamos ver o que que vai dar, né? Mano, hum... Eu precisaria só levar esse mago. Só o mago, tio. Só o mago, tio. Mano, ferrou. Puta que pariu, velho. Já vi que é essa aqui. Eu vou ficar bolado. Nossa, conseguimos fazer defesa ainda. Eu não acredito, velho. Ué, os goblins sumiram. Sumiu. Mano, será que o Owly colocou ainda o bagulhão lá de rodar em cima? Não sei se eu faço isso. Beleza, agora abre o brecha pra mim, ó. Vai, vai, vai. Ferrou. Não, não, tio. Não dá. Não dá. Segura. Vamos que vamos mais uma vez. Será que o Nick vai ganhar ou o Nick vai perder? Não sei. Mas a gente vai tentar aqui alguma coisa, beleza? Olha só, ele já colocou... Hum, já veio de novo do mesmo jeito, né, velho? Pior que ele tem mago, cara. Mago e bruxa quebra o nosso rolê. Tinha que dar um jeito de destruir aquele mago. Não, ferrou. Eu vou fazer o quê? Vou dar a bunda, né? A chance. Beleza, a chance, cara. Olha a chance, mano. A chance divina. Vamos que vamos, cara. Por favor, empate. Empate. Cadê o meu gole que não sai? Não era pra botar o gole, hein, velho? Não, velho. Puta que pariu. Só porque nós estava ganhando. Você está rindo de quê, ô? Filho de um... De um mexerico. Só falta agora eu perder três seguidas, né? Não, velho. Por favor, três coroas. Não. Não. Que bom de mojito. Que bom de mojito, velho. Vamos pra segunda, terceira tentativa. Não. Ah, velho. Puta que pariu. Eu mereço, velho, nessa vida. Que merda. Bom, se você não ganhou esse desafio, velho, igual a mim, deixa o teu like aqui. Se inscreve no canal. E, velho, puta que pariu, mano. Eu gostaria muito de ganhar esse desafio, mas é complicado. É complicado. Não foi dessa vez, mas vai ter uma próxima. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Tamo junto, aquele forte abraço. Eu tô embora. Tudo pra caralho. Valeu. Oi. Tchau, tchau. Tchau.